No Vale do Mucuri, o corpo de bombeiros retirou das águas o corpo de um lavrador que morreu afogado em uma represa. O caso foi registrado na zona rural de Malacacheta. O Fantônio Pesto está chegando aqui para contar para a gente desse caso de afogamento. A Gisele contava de um afogamento de criança na piscina. Esse caso já é um adulto, né Fantônio? Boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde, gente de comércio. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Antes de comércio, das nossas informações, parabenizar você pelos seis anos como âncora do Balanço Geral. Um marco histórico na sua carreira profissional, na nossa também, todos nós da empresa. Então, parabéns hoje de satisfação e alegria para nós tê-lo, né? Algumas pessoas aqui de Teoflotone já me ligaram aqui pedindo para te parabenizar. A Sandra Ferreira, que não perde um programa seu, funcionária do IML. O Bruno Santos também, diretor regional do TEPEN aqui. E a lista extensa de pessoas, né? Então, parabéns a você, o nosso abraço, o nosso carinho, o meu, do Victor Cui, por esse marco histórico na sua carreira, na nossa e toda a emissora. Uma das informações, então, de comércio, na cidade de Malacacheta, no córrego dos Moreira, zona rural da cidade, o Arlindo Coelho de Jesus, de 30 anos, ele que, segundo informações, ele trabalha numa fazenda e, em dado momento, à noite, ele pulou na represa da propriedade rural. As pessoas tentaram socorrer, mas infelizmente não conseguiram. O corpo de bombeiros foi acionado e somente na manhã de ontem foi possível fazer o resgate. Ele foi entregue aos familiares para que pudessem ser feitas as despedidas, as nicomédias. E um detalhe, segundo informações, o cidadão, o Arlindo Coelho de Jesus, de 30 anos, ele estava com suspeito de efeito de bebida alcoólica. Ou seja, ele fez o de bebida alcoólica, pulou dentro da represa, no lugar onde trabalhava e, infelizmente, perdeu a vida. O Comando do Corpo de Bombeiros pede que as pessoas, nesse tipo de circunstância, não façam uso de rios, lagoas, cachoeiras, em qualquer circunstância, né? Principalmente à noite, as pessoas têm que ter um certo cuidado. E lamentar aqui nossos sentimentos à família por esse episódio desse cidadão de 30 anos que perdeu a vida ao pular dentro de uma represa na zona rural de Malacaxeta, né? Comandos. Tristeza, viu, Fantônio? Tristeza para os familiares, para os amigos, né? Para todos aí que o conheciam, né? Que tristeza. Obrigado, tá, meu amigo, pela informação. Obrigado também pelas felicitações. Um beijo no seu coração, Vitor Cui.